Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer discursou hoje na abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2018 e afirmou que o setor privado é fundamental para o desenvolvimento do país. Temer destacou as reformas realizadas em dois anos de governo, as conquistas na economia e disse que o país deve crescer até 2,5% este ano. Um convite para investir no país é a proposta do Fórum de Investimentos Brasil 2018 que apresenta a brasileiros e estrangeiros oportunidades em várias áreas. Com a recuperação da economia e medidas que tem criado um ambiente mais seguro para os negócios, o governo quer atrair maior participação da iniciativa privada. O presidente Michel Temer fez a abertura do Fórum. O setor privado desempenha papel central no desenvolvimento. As empresas, pequenas, grandes, são os melhores geradores de riqueza e de oportunidades. Nesses dois anos, nós cuidamos, precisamente, de desatar as amarras da nossa economia. Estamos, na verdade, construindo um Estado eficiente que cria condições para que os empreendedores empreendam e produzam prosperidade. O Fórum reúne cerca de 2 mil participantes, entre representantes do governo, de instituições e de bancos públicos, da academia e executivos e investidores de grandes empresas brasileiras e multinacionais. O evento é organizado pelo governo do Brasil em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e conta com representantes de mais de 60 países que vieram conferir as condições para se investir no Brasil. Um encontro de grande escala na maior cidade do país, que apresenta o novo momento do país. Gastos públicos sob controle, confiança de volta, inflação e juros em queda, volta do crescimento e da geração de empregos, recordes na balança comercial e na agricultura. O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo e um dos principais destinos para investimentos estrangeiros. Tem um grande mercado consumidor e muita demanda por infraestrutura. Nós vamos fechar o ano com mais crescimento econômico. Convenhamos, nós pegamos o país com o PIB de menos 3,6. Logo no primeiro ano, tivemos um positivo de 1,1. E neste ano, se Deus quiser, estaremos entre 2% e 2,5%. O emprego formal, reitero, tem saldo positivo. A produção de bens de capital continua a aumentar. As exportações e importações permanecem em expansão. O regime de câmbio garante ajustes rápidos. As reservas brasileiras estão em patamar elevado. O Brasil é credor externo. Este é o país em que os convido a investir sempre mais. Estejam certos. Investir no Brasil é ganhar. As reformas econômicas de ajuste fiscal e medidas que dão mais competitividade, como a modernização da legislação trabalhista, dão maior segurança jurídica para o cumprimento de contratos. Para o presidente do BID, o Brasil deve ser um guia para outros países da região. Por isso é tão importante que o Brasil tenha êxito. Já que, para muitos latino-americanos, o Brasil segue sendo o faro que guia as demais democracias da região. Aqui, o setor privado pode e deve jogar um papel protagônico. Ministros e outras autoridades envolvidas na retomada do abastecimento do país se reuniram hoje em Brasília. Eles avaliaram de forma positiva a liberação das estradas depois do acordo assinado entre governo e caminhoneiros. Rodovias liberadas. De acordo com o governo, o abastecimento no Brasil caminha para a normalidade, ainda que sejam necessárias escoltas em alguns casos. Não existe bloqueio em nenhuma rodovia mais no país. Não tem mais bloqueio de rodovia. Nós temos algumas concentrações em alguns lugares, e repito, principalmente nos perímetros urbanos, e aí a Polícia Rodoviária Federal e as forças públicas, as forças nacionais, de caráter nacional, elas estão agindo. Lá está o Exército, lá está a Guarda Nacional, quando se faz necessário. A Polícia Rodoviária Federal já acompanhou o transporte, até essa terça-feira, de quase 1.130 carretas. E também foram transportados, com a ajuda de escoltas, 18 milhões de litros de combustíveis. A preocupação do governo agora é garantir também o abastecimento de alimentos, medicamentos e ração para animais. No dia de hoje, nós estamos escoltando e transportando o dobro de carga, o dobro da carga que foi transportada e escoltada no dia de ontem. Quer dizer, ontem para hoje, já conseguimos dobrar. O que dá uma medida do retorno do movimento dos caminhões, do retorno do trânsito, para não confundir o movimento, o retorno do trânsito, da disponibilidade de caminhões que vem crescendo nessa jornada. E o presidente Michel Temer se reuniu nesta tarde com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. No fim desta reunião, o Palácio do Planalto divulgou uma nota oficial reafirmando que os caminhoneiros tiveram as suas reivindicações acolhidas. Ainda no texto, os presidentes Michel Temer, Eunício de Oliveira e Rodrigo Maia fazem um chamado para conclamar todos os envolvidos nas manifestações a retornarem ao trabalho para propiciar normalidade à vida de todos os brasileiros. Os presidentes destacam que há necessidade, indispensável, de abastecer todos os setores da economia nacional, particularmente os que dizem respeito à alimentação, medicamentos e combustíveis. O texto diz ainda que, neste momento, os poderes executivo e legislativo estão unidos na defesa dos interesses nacionais e que assumem o compromisso de aprovar e colocar em prática, no menor tempo possível, todos os itens do acordo. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, garantiu que não vai ter aumento de impostos para compensar o preço mais baixo do diesel. A declaração foi feita após participar de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado para falar sobre o acordo entre governo e caminhoneiros. A carga tributária não vai aumentar, porque nós vamos reduzir a tributação do diesel e vamos reduzir um benefício fiscal equivalente. A população, todos que estão nos ouvindo, ninguém vai ser afetado por isso. O que você tem é uma distribuição, uma redistribuição da carga entre alguns setores. É isso que a lei determina, é isso que nós vamos fazer. E agora sobre o preço da gasolina. A Petrobras reduziu pela quinta vez consecutiva o preço desse combustível. Desta vez, a redução foi de 2,8%. O valor na refinaria, que começou a vigorar hoje, caiu de R$ 2,00 para R$ 1,95. É a primeira vez desde 16 de maio de 2018 que o livro O Litro custa menos de R$ 2,00. As receitas do governo central superaram as despesas em mais de R$ 7 bilhões em abril. Os números foram divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. O governo central inclui a Previdência, o Banco Central e o Tesouro Nacional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho